Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Brantão, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha para os seus amigos, seus conhecidos, para a gente falar um pouco aqui do nosso comentário. E hoje nós temos Brasil e Argentina no Maracanã pelas eliminatórias da Copa. Eu não me lembro de quando que houve essa grande diferença entre o Brasil e a Argentina tão favorita como está hoje. Mas lembramos que nem sempre o favoritismo ganha o futebol, nem sempre o favoritismo ganha o futebol. Vocês que são acostumados com bola, com futebol, com futebol, com futebol há muitos anos, sabem disso. Mas o Brasil tem que botar barbas de molho, porque a Argentina e o Brasil vêm de derrotas, a Argentina vêm de derrota com o Uruguai e o Uruguai venceu também o Brasil. Olha a moral que o Uruguai está aí, né, gente, querendo ir para a Copa do Mundo, que chega com uma moral. É a evolução do futebol sul-americano. A gente vê aí que ganhou de Brasil a Argentina pelo mesmo placar, né, de 2 a 0, né. Que coisa impressionante para muita gente. Para mim é questão de planejamento, trabalho, organização, diretoria competente, que saem de futebol, né, quando a gente vê como a CBF está acontecendo aí. Nem o treinador sabe. Será que você acredita que o Ancelotti vem mesmo? Você acredita que o Ancelotti vem mesmo? Vamos ver se você consegue acreditar se o Ancelotti, ele vem mesmo para a seleção brasileira. Mas hoje no Maracanã vai ser um jogão de bola. Hoje a Argentina é a líder, né. E aí eu pergunto para você, hoje eu nunca vi um povo tão desacreditado como já aconteceu em 2002, mas numa seleção onde a gente vê a evolução do futebol brasileiro que está cada vez, que não conseguiu evoluir. A gente vê também que, eu costumo ver vídeos antigos, quem é da mais antigo consegue entender como é que era o futebol antigamente, quando segurávamos jogadores aqui. Hoje ninguém segura mais jogador. Futebol está muito cheio de dinheiro, muito financeiramente. Jogadores vão para o exterior porque não conseguem segurar aqui, não tem aqueles grandes ídolos como tinham antigamente. Jogadores que realmente representavam o time, o torcedor tinha identificação do seu jogador, do seu clube dentro da seleção brasileira. Claro, tempos são outros, tempos mudaram, nós temos que entender isso. Mas os tempos mudaram, né. O futebol também evolui. Você não acha que o futebol brasileiro, o futebol da seleção brasileira de futebol ficou para trás, ficou estagnado, parado no tempo? Será que é essas respostas que a gente consegue entender hoje? Hoje todo mundo consegue jogar contra todo mundo. Hoje nós temos os videotapes, os vídeos que todo mundo consegue acompanhar quem é quem, como jogar, como fazer marcação, variação tática, transição de jogada. A gente consegue fazer isso. Hoje a modernidade está aí. A gente vê que a seleção brasileira de futebol vai chegar nesta Copa agora da América do Norte com o mesmo jejum que foi em 94. É, o Brasil ganhou em 70 e depois, só em 1994, 24 anos depois, conseguiu levantar a taça do tetracampeonato. E mais uma vez, vai ficar 24 anos agora se não ganhar essa Copa. Se ganhar essa Copa foi em 24 anos igualou. Se não, vai para 28 anos sem a Copa do Mundo. E é esse Hexa tão adiado, tão adiado que o povo, cada vez mais, daqueles na seleção brasileira, que o povo acreditava mais, confia mais. Hoje o pessoal não está nem aí com muita seleção brasileira. Embora vai ser uma grande festa hoje, eu particularmente, onde estou gravando antes do jogo, está sendo publicado antes do jogo aqui, eu acho que também vai ser o jogo hoje, eu acho que também a Argentina leva o favoritismo, eu acho que a Argentina também ganha o jogo, porque a Argentina vai querer disparar aí na liderança da seleção. E a gente observa que a competição vai parar, vai voltar só em setembro do ano que vem, então esse é o último jogo. Então a Argentina vai fazer o jogo dos jogos contra o Brasil. E contra o Brasil, eu tenho um gostinho diferente, um gostinho muito melhor contra a seleção mais forte aqui do continente, depois da Argentina, porque hoje a Argentina é a que manda no futebol mundial por ser campeã do mundo, manda no futebol sul-americano aqui também, pessoal. Então é isso, eu quero deixar essa mensagem para você, eu acredito que vai ser na Argentina. Agora vamos repensar como é que está o futebol brasileiro. O que falta de organização? O que falta de organização? Desde a arbitragem, quando é a arbitragem, os times aí fazendo firula, jogadores peitando a arbitragem, é a seleção aí sem jogadores com vontade realmente de comer a bola, como prato de comida, como existia aquela rivalidade. O drible aqui no Brasil está morrendo à sua essência, ninguém quer driblar mais, porque tem medo de ser afrontado, de pegar pancada, porque drible é um dos fundamentos do futebol. É algo que enfeita o futebol, deixa bonito, deixa dinâmico o jogo também. O drible serve para você também ganhar espaço. Então quando eu passo a adversária através do drible, eu ganho espaço, ganho velocidade. E hoje está acabando porque as pessoas acham humilhação. Ora, não quer ser humilhado por um drible? Então treina, treina combate, treina marcação, treina na unha de primeira, mas saber ter o time, o tempo de entrar no jogador, sem maldade, porque o torcedor quer ver a festa do futebol. Isso está sendo tirado até o próprio jogador torcer, fazer provocações, coisa que você vê nos anos 60, 70, 80, 90, até os anos 90, ninguém via isso como provocação, via isso como faz parte do futebol, festa do futebol. É isso que eu queria deixar para você aí nesse comentário aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, eu sou Marcelo Brandão. E depois do jogo de Brasil-Agentina, eu vou voltar aqui com um comentário falando da análise, toda análise tática, técnica, como foi esse jogo. Um bom jogo para você, boas eliminatórias, qualificatórias da Sul-Americana. E olha que o Brasil está em quinto, né? Dependendo como for o jogo do Paraguai, o Brasil pode terminar este ano em sexto, hein, pessoal? E a Argentina disparando. Olha só como está o nível entre o futebol brasileiro e o futebol argentino. Embora isso não é paradigma dentro do futebol em si, porque o Brasil ganhou as cinco últimas Libertadores, né, dentro de clube. Mas eu estou falando em nível de seleção brasileira, em nível que o mundo vê, o que o mundo observa, o que a Europa observa, né? Igual o cara vai comparar a seleção da Inglaterra, como está a seleção da Inglaterra, como vem envolvendo o futebol da Inglaterra, que ganhou a última Copa única e a última Copa que foi disputada em seu país em 1966. A gente vê uma seleção fraca, uma seleção que está em evolução, uma seleção que talvez a seleção da Inglaterra, a gente pensa que vai deslanchar, acaba que não, revela um jogador ali ou outro, mas você vê o campeonato nacional da Premier League, é um jogo, inclusive nos cursos de comentarista, o parâmetro tático é a Premier League, e é de arrepiar o maior campeonato nacional do mundo. Embora que o brasileirão aí, também, na última rodada, graças ao Botafogo, a descida do Botafogo faz com que também o campeonato fique aberto, fique bem disputado e bem gostoso de assistir essas últimas rodadas do campeonato brasileiro. Tá bom, gente? Um forte abraço para você, vou voltar com mais comentários falando sobre futebol, Deus abençoe a todos e te vejo no próximo vídeo. Não se esquece, pessoal, se você é novo, se inscreve aqui, me ajuda o meu trabalho aqui no YouTube, que não é tão fácil assim a gente ter um canal, manter conteúdos aqui, eu conto com você, me ajudando aí, compartilhando e, acima de tudo, se inscrevendo. Se você gostou, dá o like, pessoal, dá o like, porque o YouTube vai ver que o vídeo é relevante e vai subir para que mais pessoas acompanhem e escutem aqui o meu comentário, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!